Vou partir pra noite, que que tem? Já tô solteiro Vou curtir com o bonde, hoje eu vou gastar dinheiro Avistei uma novinha dançando e me apaixonei Ela olhou, piscou pra mim, aproveitei, me aproximei Sabe o que é que eu fiz, DJ? Encostei, sarrei, encostei, sarrei Ela perguntou se tava bom, eu respondi Gostei, encostei, sarrei, encostei, sarrei Ela perguntou se tava bom, eu respondi Gostei, vou pousar de ela, tá rolando, você sabe, eu também sei É o lateral que tá cantando, então vai soltar DJ Encostei, sarrei, encostei, sarrei Ela perguntou se tava bom, eu respondi Gostei, encostei, sarrei, encostei, sarrei Eu perguntou se tava bom, eu respondi Gostei Música Vou partir pra noite, que que tem, já tô solteiro Vou curtir, vou monte, hoje eu vou gastar dinheiro Avistei uma novinha, dançando e me apaixonei É o meu risco, pra eu me aproveitei, me aproximei Sabe o que que eu fiz, DJ? Encostei, sarrei, encostei, eu sarrei É o meu doce, tava bom, eu respondi Gostei, encostei, sarrei, encostei, sarrei É o meu doce, tava bom, eu respondi Gostei uma coisa, dia tá rolando, você sabe, eu também sei É o ladrão que tá cantando, então vai soltar DJ Gostei, sarrei, encostei, sarrei Ela perguntou se tava bom, eu respondi Gostei, encostei, sarrei, encostei, sarrei É o meu doce, tava bom, eu respondi Gostei 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 Obrigado.